Mas a novinha de hoje dia parece profissional Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho no pau, ela desce na pica Sobe na pica, vai devagarinho Ela desce na pica, sobe na pica Vai devagarinho no pau, desce na pica Só pra picar, tá devagarinho no pau Vem esse quadro por 48, trancado com ela lá cama Vem esse quadro por 48, trancado com ela lá cama Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama Dá a xota, dá o cu véi véi e depois me mama Vem mulher, vem se tu aguenta Chupa minha pica com cobertura de menta Chupa, 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 chupa Minha pica com cobertura de menta Chupa, 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 chupa Minha pica com cobertura de menta Essas horas da madrugada tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada tu vem pensar nessa porra Reflete com pau na pau na pau na pau na boca Reflete com pau na boca Reflete com pau na pau na boca Reflete com pau na pau na pau na boca Quer pensar então pensa Mas chupa minha rola Reflete com pau na pau na boca Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Vai devagar, vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar, vai devagar E no pau, ela desce na pica Sobe na pica Vai devagar, ela desce na pica Sobe na pica Vai devagar e no pau Desce na pica Sobe na pica Vai devagar e no pau Vem esse quadro, vou quarenta e oito, trancado com ela lá cama Vem esse quadro, vou quarenta e oito, trancado com ela lá cama Dá a xota, dá o cu virando e depois me mama Dá a xota, dá o cu, véi, véi e depois me mama Vem mulher, vem se tu aguenta Chupa minha pica com cobertura de meta Chupa, mupa, 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 mupa Minha pica com cobertura de meta Chupa, mupa, 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 mupa Minha pica com cobertura de meta Essas horas da madrugada, tu vem falar essas coisas Essas horas da madrugada, tu vem pensar nessa porra Reflete com pau na pau, na pau, na pau, na pau, na boca Reflete com pau na boca Reflete com pau na... Pau na pau, na pau, na boca Reflete com pau, na pau, na pau, na boca Quer pensar então pensa Mas chupa minha rola Reflete com pau na boca Reflete com pau na boca Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado